Os bombeiros aqui de Três Lagoas também tiveram bastante trabalho nos últimos dias, viu? Entre segunda e terça-feira, os militares atenderam uma demanda de incêndio e acidentes bem acima do que é o normal, vamos ver. O corpo de bombeiros atendeu um acidente na tarde desta terça-feira, ali no bairro Novo Oeste. Por lá, um ciclista acabou ferido após ser abalroado por um carro. O ciclista, que estava numa bicicleta exclusiva para carregar cargas, acabou sofrendo várias escoriações após o motorista de um veículo Corsa Classic abarroar contra ele, jogar ele contra o chão e fugir sem prestar socorro. O corpo de bombeiros foi chamado e prestou socorro para a vítima, levando até a UPA, a unidade de pronto-atendimento. A polícia militar foi chamada no local e fez o registro de ocorrência na DEPAC, a delegacia de pronto-atendimento comunitário, que irá investigar o caso. Já no dia anterior, na segunda-feira, um carro foi incendiado também lá na região do Novo Oeste e várias versões foram dadas na internet. O difícil é saber qual é a verdadeira, já que o caso não chegou a ser registrado na polícia. O que se sabe é que o carro foi incendiado entre o bairro Novo Oeste e Orestinho. O corpo de bombeiros foi chamado e rapidamente conteve as chamas, mas o veículo ficou parcialmente destruído. Incêndio também no Jupiá, onde o corpo de bombeiros compareceu com quatro equipes para poder fazer o combate às chamas nesta tarde de terça-feira.